Bem amigos do blog C Flamengo, amigo da nação rubro-negra, Túlio Rodrigues para mais um vlog do Poeta Uma edição extraordinária, num dia que eu não costumo publicar o vlog aqui Para falar sobre essa questão do Juninho Porque eu fui um dos que tuitei sobre essa situação Deixando bem claro que no momento ofendi o Juninho, o agredi verbalmente, fiz ameaças A única coisa que eu fiz foi mostrar a contradição entre o que ele disse e o que ele fazia quando ele jogava E essa confusão começou porque o Juninho opinou sobre aquela questão da comemoração do chororô do Vinícius Júnior E ele disse que o Vinícius Júnior não havia sido profissional Então os torcedores do Flamengo começaram a mostrar ele fazendo já sobre senos para a nossa torcida Em que ele justificou dizendo que ele estava sendo ofendido E a gente sabe que o normal do futebol, Zico foi xingado, Roberto Dinamite, Pelé, todo mundo xingado pela torcida adversária Eu pelo menos não me lembro de ter visto o Zico Ou alguém relatar que o Zico tenha feito um gesto obsceno para uma torcida adversária Ou Roberto Dinamite, ou Pelé, eu não vi Se tiver vocês coloquem aí no comentário Porque provavelmente deve ter um vídeo, uma foto, alguma coisa E também uma foto do Juninho fazendo já sobre seno para o esporte O clube que o revelou para o futebol antes dele ir para o Vasco Eu não tenho nada contra o Juninho, não tenho nada contra qualquer profissional da imprensa Eu tenho o seguinte pensamento Você não gosta daquele profissional, do conteúdo que ele produz, do trabalho que ele faz Você não consome, você não clica nas matérias dele Você não assiste os vídeos, você não assiste o programa Nessa questão do Juninho em específico foi para mostrar uma contradição Então, logo depois disso ele chegou a falar que uma parte da torcida De uma torcida, porque ele não cita o nome do Flamengo em nenhum momento Estava o ameaçando e tal E foram colocadas nas redes Algumas mensagens dele ameaçando torcedores Inclusive o Pedro Caruso Esse eu conheço, que foi um dos prints que eu também coloquei depois E ele chamando ali para a briga E não sei o que, vamos lá, eu te encontro Marca aí, eu vou aonde você for As pessoas tornaram tudo isso público E claro, ele perdeu a razão Houve sim um linchamento virtual no Juninho Houve As pessoas ameaçaram ele, xingaram, ameaçaram de morte Agrediram ele verbalmente Isso tudo está errado, isso não pode Agora, não pode é ninguém querer generalizar Pegar um movimento que a torcida do Flamengo Os telespectadores, torcedores do Flamengo Que assistem ao jogo na Globo E generalizar Eu não ofendi ninguém e muitas outras pessoas não Outras pessoas ofenderam Então o Juninho vai lá na delegacia de crimes virtuais De crimes de informática E denuncia essas pessoas Que ameaçaram ele de morte Que o agrediram verbalmente Agora, ele perdeu a razão Nada disso justifica nenhum tipo de agressão E denuncia essas pessoas Que elas paguem por isso E eu recebi muitas mensagens De pessoas dizendo Ah, Túlio, pô, você contribuiu para essa campanha Você, pô, falou Cara, é um direito democrático Eu não ofendi o Juninho É a mesma coisa De haver uma manifestação contra o Temer Que é o atual presidente do país E aí vem lá os mascarados E saem quebrando patrimônio público Depredando Botando fogo em ônibus E você querer generalizar Um protesto democrático Está no direito de cada um E dizer que todo mundo é baderneiro Que, ó, mas não contribua para isso Claro que você pode Pode, dentro de uma maneira civilizada Protestar contra aquilo Com que você não concorde Agora, a partir do momento Que você parte para a ofensa Para a agressão verbal Ameaças e chama Vamos ali, me dá teu endereço E não sei o que Você perde a razão E isso em qualquer debate Eu penso assim Então, eu acho que todo mundo Está no direito De falar o que quiser De expor o que quiser De participar da campanha que quiser De fazer a campanha que quiser Sem ofender ninguém A torcida do Flamengo Como qualquer torcida que quiser Está no direito De criticar um trabalho De um profissional Mas ela não está no direito De ofender, tá? Eu vou dar um exemplo aqui Para poder terminar Teve o jornalista Cauê Mota Que ele teve Uma mensagem privada Dentro de um determinado grupo De imprensa do Flamengo Vazada No Twitter E as pessoas começaram a criticar Porque ele estava ali Ele ofendeu o clube Ofendeu os profissionais Ali Por uma determinada situação E aí as pessoas Ficaram indignadas com aquilo E foram lá E ofenderam o Cauê Mota Ou seja As pessoas estavam lá Criticando o cara Porque ele estava ofendendo E foram ofender também Ou seja Perderam a razão Não tem por que Ir lá ofender o cara Eu nem dê opinião sobre isso Pode procurar qualquer tweet aí Ou qualquer agressão verbal A um jornalista Há um grande exagero Em diversas partes disso Na questão de querer generalizar As matérias que estão sendo feitas Em cima disso E o Juninho errou No sentido de que Cara Ele deu a opinião dele lá Sobre a questão Do Vinícius Juninho Ele está no direito dele De dar opinião Como ele está no direito De ele dizer Que o Marcelo Já é melhor que o Cuejá Não tem problema nenhum É a opinião dele E a gente tem que respeitar Agora a gente pode Contra-argumentar isso Com certeza Com dados Com argumentos Com fundamentos Com fatos E ele está no direito De falar que não E ele foi querer debater E não debater Ele poderia simplesmente Chegar e falar assim Olha Realmente eu vi que Na época que Quando eu fui jogador Eu exagerei Isso não é uma maneira correta Hoje eu vejo De uma forma diferente Como comentarista Eu acho que isso Não é uma atitude profissional Uma comemoração daquela forma Ponto E não foi o que ocorreu Então Ele ainda tentou justificar Dizendo que fez o gesto De maneira escondida E não sei o que E tal E a coisa foi ficando pior A emenda foi ficando pior Que o Soneto Sou contra o linchamento Acho que isso não tem que acontecer Até alguns vascaínos Vieram falar comigo Cara De boa Os caras Falaram ali no Twitter De boa Respondi de boa Também Não tem porque Que o cara torce Para o time Que a gente tem que brigar E nem quando a pessoa Discorda de alguma coisa Que a gente não concorda A gente simplesmente argumenta A gente debate E não precisa ofender ninguém Então Quem ofendeu o Juninho Para mim Está errado Eu cheguei a ver Comparações Com situações Assim Bizarras Como a situação Da final da Copa Do Brasil Naquela questão Desculpa Da Sul-Americana As pessoas Compararam com aquilo ali E bizarro Uma coisa não tem nada a ver Com a outra Eu do fundo do meu coração Eu desejo boa sorte Ao Juninho Eu acho que a Globo Não tem que demitir o Juninho Já que há um problema dele Com a torcida do Flamengo Não coloque ele Para poder fazer os jogos Do Flamengo Simples Coloque ele para fazer os jogos Dos clubes do Rio Dos outros partidos Do Campeonato Carioca Problema nenhum Sucesso aí Para o Juninho A galera aí Eu acho que não tem que ofender O Juninho Ele não tem que ofender ninguém Então vamos argumentar Mas eu quero escutar aqui A opinião de vocês O que vocês acharam Dessa polêmica toda Do Juninho Deixe aí nos comentários Quem está assistindo Na nossa página Do Blog C Flamengo No Facebook Se inscreva aqui No canal do Blog C Flamengo Você também que está assistindo Ative as notificações Curta o vídeo Compartilhe Tamo junto Saudações do Brunegras Mais uma vez campeão Da Taça Guanabara Até o próximo vídeo Valeu